Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o pós-fala. Lembrando que na última WhatsApp falamos sobre a conclusão e a finalização. Após você finalizar uma fala, você certamente receberá alguns aplausos, ou por educação, ou realmente devido a sua performance que mereceu aquele aplauso entusiasmado da plateia. Quando você começar a receber o aplauso, começa o pós-fala. Então, receba esses aplausos agradecendo, olhe para o público, diga obrigado, obrigado, se for mulher diga obrigada, obrigada, mas é importante você não sair de uma vez do palco, não ir tirar pendrive, ou seja, fique ali na frente do público recebendo aquele reconhecimento ao seu trabalho. Depois disso, geralmente vamos para um coquetel, para um cafezinho, onde o público chegará perto de você e irá perguntar sobre o seu trabalho, vai querer apertar a sua mão, e nesse momento você tem que ter cartão para distribuir. Ou seja, você vai fechar negócios no pós-fala. Não tenha pressa de ir embora do evento, do auditório que você está. E esteja preparado para encher a sua agenda logo após a apresentação. Ok? No mais, agradeço a sua atenção, vamos juntos nas WhatsAulas, fique à vontade para compartilhar e até semana que vem.